Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje estamos com uma bela miniatura da escala 1x24 É rapaziada, trouxemos uma BMW, ia ficar engraçado né, trouxemos uma BMW, é rapaziada, uma M3 aí, muito top da escala 1x24 Essa BMW é muito bacana galera, e não é nossa, é da loja Puro Hobby, se vocês quiserem adquirir ela, basta olhar aí abaixo na descrição do vídeo tá Vai estar todas as informações, tem uma setinha, você clica antes dos comentários, vai abaixar e aí você olha ali nos comentários ali Pega, claro, antes dos comentários né, na descrição, vai estar os dados da loja aí no final ali, tá bom? Obrigado a todos, espero que vocês curtam esse vídeo que tá muito bacana Tem um desconto aí, 10% desconto no Pix, tá, quem quiser adquirir essa miniatura, tem 10% no Pix 5% no cartão de crédito e 4x sem juros Só falar que viu aí no YouTube, canal Minis.car, para adquirir seu desconto É isso aí galera, tô correndo aqui, tô até embaralhando, pro vídeo não ficar longo Bora lá, vamos ver essa miniatura que tá muito bacana Fica com o vídeo, fui! Tchau, 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 tchau Meus queridos, como foi dito, esta é uma BMW M3 Coupé, e ela é da marca Motormax, é rapaziada, muito bacana esta miniatura, e quem quiser adquirir ela, ela está saindo por R$195,00, como foi dito aí, todas as informações estão aí na descrição, abaixo do vídeo, uma bela miniatura, né rapaziada? Bora lá, ver esta bela miniatura em detalhes com vocês, eu já andei olhando aqui né rapaziada, falta um pouquinho de capricho, vocês veem aqui né, faltando um pouquinho mais de capricho aí, Alô Motor Max, vamos caprichar nas miniaturas pô, é criança que brinca não, tem colecionador né, vamos caprichar mais isso daí, aqui ó, ela parece que abre, mas não abre tá galera, aqui já dá para ver que é colado né, Mas aqui a gente olha e fala, meu, essa traseira abre, mas infelizmente não tá galera, ó, segundo da BMW M3, ó, escape com furo, isso aí, ponto positivo, muito bacana, olha só, a parte aqui, Aqui, suspensão de borracha, roda livre, olha que legal, cada uma roda independente, ó, vira, ponto positivo também, Deixa eu dar um zoom aqui, que é mais fácil, colocar um zoom, olha lá, ó, escala por R$24,00, ela é baseada no modelo de 2008, olha só que legal galera, Bacana, né, bacana, né, Olha as lanternas, lanternas, razoável, né, passa, mas ó, se a gente ver os encaixes, tudo, né, falta um pouquinho de capricho da marca aí, Olha lá, abre as portas, tá galera, abri aqui para vocês, ó, lá por dentro, que bacana, vamos colocar um zoom, Esse volante aí, Trixie preto, Para os caras quiserem economizar bem aí, na miniatura, né, Na mini, Mas, é aquilo lá, né, tem os poros e contras, Teto de carbono, ó, imitação de carbono, porque esse aqui é ferro, claro, não é plástico, Mas olha que bonitinho, né, E a frente, Aqui é onde vai o sensor de chuva, né, Ela tem retrovisor? Tem, olha lá, ó, Olha que bacana, ó, Bem bacana, A frente, ó, Legal, né, pessoal, Aqui, abre o capô, Vamos ver se a gente consegue abrir, Tá, duro, Vou colocar um LED aqui, no máximo, Porque ela abre isso aqui, tá, galera, Abertura máxima, Não dá para ver muita coisa, não, Ó, um V8, hein, debaixo do capô, Eita, nós, Um V8, Bacana, É isso aí, rapaziada, Espero que vocês tenham curtido, Essa tabela BMW, Quem quiser adquirir, já sabe, Dá uma olhadinha aí, abaixo da descrição, Não esquece de dar aquele like, Compartilhar o vídeo, Fazer aquele seu belo comentário, Brigadão, galera, Fico com Deus, E até o próximo vídeo, Tchau, tchau, E fui! Tchau, 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 tchau,